Hello people! Hello boys and girls! Estamos aqui então para a nossa aula de hoje. Estou aqui com a dura missão de fazer vocês entenderem de uma vez por todas o tal do verbo, como era muito ensinado na escola, to be, que não é to be, né? Verbo to be. Então, pega aí o materialzinho de vocês aí, aqui ó, como eu tenho em minhas mãos, ó, como eu imprimi. Então, abre aí que hoje nós vamos detonar no verbo to be. De uma vez por todas, todos nós vamos entender como funciona este verbo que é o mais importante do inglês. Sim, é o mais importante de todos. Vocês já devem ter visto aí no material que eu explico sobre isso, por que o verbo to be é o mais importante. Também, infelizmente, é a parte que mais frustra as pessoas, né? Então, a pessoa, por exemplo, conversando com o pessoal agora há pouco antes de começar a aula, né? Dá até arrepio na pessoa de aprender o verbo to be, né? Porque, assim, quantas tentativas frustradas, né, de aprender. E, professora aqui falando agora há pouco, se fosse, né, por tantas repetições, já era para ser todo mundo craque. Porque todos os professores da escola tentavam ensinar. O problema é que, muitas vezes, nem eles sabiam, né? Então, isso foi um dos problemas que muita gente não conseguiu aprender o verbo to be. E a maneira também que ele foi apresentado, né? Mas antes, né, de a gente entrar profundamente no verbo to be, vou dar um hi para a Galena aí que está participando. Então, vamos lá. Camila Felipe. Hello, Camila. Vamos ver quem está mais aqui. Gleiciane, como sempre, né? Good evening, Gleiciane. Rafael. Hello, Rafael. Então, galera, outras pessoas estão chegando aí, ó. Já vai mandando um hi, um hello, para participar da nossa aula. É, estou sentindo falta de muita gente aí que adquiriu o curso e eu ainda não vi dar as caras na live. O que que está acontecendo, hein? Ó, ó para vocês. Hoje eu tenho aqui o meu lightsaber, que vai me ajudar na aula aqui para vocês aprenderem o Tzuri de vez. Ele é meio barulhento, mas é intencional. Tá, agora chega. Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no quadro, então, o nosso, né, nosso título, nosso tema de hoje. Então, é o Tzuri. Então, como vocês bem sabem, o Tzuri é ser, ou não, ser, eis a questão. Vamos ver se pega aqui. Então, verbo Tzuri, ser e estar. Então, como eu falei, o verbo Tzuri é o mais importante do inglês. Por que que é o mais importante? Porque todo mundo, todas as pessoas, todos os seres, são e estão. Por exemplo, eu estou feliz agora? Eu estou aqui? Eu sou um ser humano? Eu sou um homem? Né? Ela é uma menina? Ele é um pai? Então, todo mundo está nessa condição, né? Inclusive, o meu cabelo está muito estranho aqui, mas, enfim, é um dia melhor. Então, o que que acontece? O verbo Tzuri precisa ser dominado. Não tem jeito, não dá pra fugir. Não existe um atalhozinho. Então, é hoje, é hoje que a cobra vai fumar, que o bicho vai pegar, no bom sentido, e vocês vão dominar de vez. Yes! Vocês vão aprender de vez o verbo Tzuri. Bom, eu espero que vocês tenham estudado a aula aí, né? Como eu sempre falo, estudem a aula, leiam o PDF aí, esse materialzinho aqui, assistam também a videoaula que está inserida aí no curso, e venham pra cá com as dúvidas. Vi que a Edna também chegou aí agora. Hello, Edna! Tem mais alguém aí camuflado? Se manifeste pra participar com a gente. Então, sem mais delongas, eu já vou entrar aqui pra começar a ver as pessoinhas, tá bom? Então, como eu disse, o verbo Tzuri é importante porque todo mundo é ou está, todas as coisas são ou estão. Então, hoje você vai aprender todas as formas de usar o verbo Tzuri. Então, afirmação, negação, pergunta e pergunta com negação. É isso que vai rolar hoje aqui, ok? Então, vamos lá, vamos que vamos. Vamos pra primeira parte aqui, deixa eu... Então, agora nós vamos conjugar o verbo Tzuri juntos. Eu já vi muitos professores apresentarem o verbo Tzuri de várias maneiras, né? Então, eu vou trazer hoje aqui de uma maneira que se você usar, vai ajudar demais. Então, vamos lá, vamos começar com o primeiro aqui, ó. Que é... I am. Olha só. I am. I am. Então, I am Teacher Tzuri. Você aí na sua casa, se apresente, fale quem você é. Então, por exemplo aí, inclusive, vocês podem... Que horror, Gleciano! Como assim, hoje a live foi na hora certa? Ela tá meio que sendo na hora certa, não tá? Bom, enfim, vocês aí na casa de vocês agora, se apresentem. Ou podem colocar aqui na tela, ó, quem tá aí. Então, coloca lá, I am, por exemplo, I am Gleciani, I am Camila. Vamos lá, gente. Vamos que vamos dominar o primeiro aí deles, que é I am. Vocês viram que eu não coloquei a tradução. Por quê? Não precisa. Não precisa. Você tem. Vocês têm no material de vocês aí, né? Tinha que pôr. Mas não precisa fazer a tradução. Então, ó. Bate aqui, ó. I am. I am happy. I am happy. I am Brazilian. Né? I am Brazilian. Eu sou brasileiro. Então, façam isso que você não precisa. Não precisa traduzir. Nosso curso, a intenção não é traduzir. Lógico, né? Que existem vários exercícios aí que eu peço pra vocês traduzirem. É lógico. Mas, assim, procurem quando der, procurem fugir. Nesse caso, então, vocês não precisam, porque dá pra gesticular. Então, I am. Então, vamos lá, ó. A Gleicione já se apresentou, ó. I am Gleicione. I am Edna. Vejam ali, então, ó. Como elas colocaram. Então, existem duas maneiras. A gente já vai pra essa parte que fica legal, ó. Então, dá pra falar da maneira comprida. I am. Ou da maneira contraída, que é I'm. I'm. Então, ó. Não se esqueça de fazer o som do M, tá? Hum. Como se fosse meditar, ó. Hum. Ou o barulho do celular aí vibrando, né? Quando tá no vivo. Hum. Hum. Então, ó. I am. Hum. I am. Ou I'm. Hum. Hum. Pode fazer assim também, ó. Hum. Tá? Então, I am ou I am. Vamos lá, gente. O resto da galera, vamos se apresentando, ó. I'm Camila. Aqui eu assisti com atraso, mas acho que foi a net. Enfim, vamos lá. Gente, eu tô... Cadê o resto do povo aí se apresentando? Vamos lá. Ah, você que tá assistindo essa aula gravada, né? Você que tá assistindo a aula gravada, também faça esse exercício aí, tá? Ó. I'm Rafael. Perfect. Ou I'm Rafael, né? Então, estamos a primeira aqui, ok? Ah, teacher, mas isso é tão básico. Tão básico que muita gente não sabe, né? De tão básico, as pessoas pulam essa etapa e acabam, ó, se ferrando, se lascando. Desculpa falar assim, mas não dá pra fugir, como eu já falei, tá? Então, vamos pro próximo aqui, ó. Próximo é... You are. You are my fire. Os mais antigos aí, ó. Backstreet Boys. You are. Então, tá cheio de música com you are aí pra vocês aprenderem a decorar. Então, ó. You are ou you're. Então, you're. Assim, ó. You're. Então, ó. Já coloquem esse esqueminha aqui em cima, ó. You're. Ok? Então, you are ou you're. Maneira mais comprida ou a maneira contraída. Então, you are e you're. Então, por exemplo, né? Você aí acha uma pessoa muito legal, você pode falar you are nice ou you're nice. Então, you are nice ou you're nice. Ok? Bom, eu já vou... Amo essa música. Me too. Então, ó. Eu já vou ganhar tempo aqui, ó. Pra fazer, então, a gesticulação. Como eu falei, aqui eu não vou traduzir. Então, ó. You are. You are. Tá apontando pra uma pessoa. You are. Ou you are. You are. Então, you are. Eu posso traduzir. Vocês não traduzam, tá? Só decorem aí a gesticulação. You are. Então, você é, você está. Ou you are. You are. Vocês são e vocês estão. Lembra que eu falei que o inglês resolve a nossa vida, que é muito mais fácil do que o português? Eu vou continuar com essa convicção. Então, aí, nós temos you are, você é ou vocês estão. Ah, teacher, mas como que eu vou saber quando a pessoa tá falando vocês são ou vocês ou você é? Por exemplo. Você é ou vocês são. Ou você está ou vocês estão. Vai... Com certeza você vai conseguir pegar pelo contexto, tá? Uma maneira que o pessoal usa bastante, você vai poder ver, já deve ter visto em séries, é tipo you guys. Então, tipo, aqui assim, coloca, né, you guys are. Por exemplo, se vocês já assistiram Friends ou alguma outra série, assim, bem americana mesmo, eles colocam lá you guys. Então, you guys are, que é uma maneira de diferenciar, de mostrar que é, na verdade, vocês e não você. Então, esse guys aqui, depois do you, é bem usado. Ou you people, ou se forem meninas, por exemplo, you girls, por exemplo, vocês são bonitas. You girls are beautiful. Então, you girls, tá mostrando que é mais de uma garota. Então, são duas ou mais, ok? Então, aqui fica esse exemplo. Então, temos o segundo carinha aqui do verbo to be, que é you are, right? I, ou you're, que significa você é, você está, ou vocês são, e vocês estão, alright? Beleza, vamos partir para o terceiro, que entra no clube do S lá, ou melhor, esse aqui vai ser, na verdade, eu vou até colocar na cor diferenciada aqui, ó. Então, ó, o clubinho. Então, ó, he is, she is, não é is, não é is, é is, e is. Então, dá para falar he is, she is, it is, ou it is, it is. Como se fosse iris, né? Então, aqui, ó, a maneira abreviada, então, a maneira abreviada aqui, ó, que vocês vão ver muito em série, em música, nessas coisas assim, então, e, então, aqui nós temos, ó, he is, fica his, então, his, she is, fica she is, então, she is, tipo cheeseburger, então, ó, deu fome, inclusive, então, ó, she is, por exemplo, she is beautiful, né? E aqui, it's, que essa é bem usada, né? Tem mais uma música aí para a nossa conta, it's my life, it's now or never. Então, it's my life, então, é a minha vida. Então, it is, ou it's, usado para quê? Coisas e objetos, animais, e por aí vai, né? Então, vocês já aprenderam esse it aí. Então, ó, vá, quer falar de um país, quer falar de uma cidade, quer falar de qualquer lugar, vocês vão usar o it, ok? Então, it is, ou it's, beleza? Por enquanto, alguma dúvida aí? Hello, say Oliver, good evening. Então, alguma dúvida até agora, antes de eu continuar? Vai jogando aí, vai jogando aí na tela, deixa eu tomar minha água. Minha água, né? My water, let me drink water. Então, olha lá, temos aqui, então, vamos para o próximo, então, voltar para a cor normal. Temos agora qual? We are. We are the champions, my friend. Como não decorar essa pessoinha aqui, né? Então, ó, we are, olha lá, então, né? Só voltando naquele esquema lá da gesticulação, ó, aponta para um homem, he is. Então, aponta para o seu irmão, he is my brother. Ah, ela é minha irmã, she is my sister. Ah, ela é minha mãe, she is my mother. Ah, ele é meu pai, he is my father. Então, ó, aponta para um cachorro, he is a dog. Ou, a maneira mais salada, it's a dog. Ah, ó, aponta para um gato, it's a cat, né? E por aí vai, né? Pratiquem isso, tá? De novo aí, então, depois nós vamos ver tudo aí, mas aquela gesticulação para cada um deles, vocês não vão precisar traduzir. Coisa que eu não fiz aqui, tá bom? Uma experiência, né? Eu sempre conto a minha experiência nos Estados Unidos, é que eu aprendi inglês, em inglês, imersão, né? Onde eu fiquei. Então, não tinha ninguém traduzindo para mim. Então, eu aprendi, por exemplo, o verbo de subir dessa maneira. I am, you are, entendeu? Então, é assim que vocês vão aprender, ok? Então, aqui nós temos we are, ou we're, nós somos, ou nós estamos, ok? Como eu falei, o exemplo da música aí, we are the champions. Poderia ser também, we're the champions, right? Beleza, e a próxima aqui, a última é, they are, ou they're. Então, they're, they're, ok? They are, ou they're. Então, they, they are, they are, ok? E o de antes, we are, we are. Então, olha para o teu amigo, para a tua amiga. We are friends, we are friends, ok? They are nice. Aponta para o seu pai e para a sua mãe. They are my parents, eles são meus pais. They are my parents, para a família inteira. They are my family. Então, eles são minha família, né? Ou duas meninas que são suas amigas. They are my friends. Ou dois meninos que são seus amigos. They are my friends. Então, é igual, olha só que facilitado, né? Não precisa falar, eles são, elas são. Então, fica muito mais facilitado, ok? Então, é isso aí, galera. Se tiverem pergunta, por favor, façam. Aqui está, então, o nosso verbo to be, né? Conjugado aqui, lógico, né? Sem a tradução. Porque agora, agora, ó, vai parecer ridículo, né? Mas eu quero que vocês me acompanhem. Deixa eu tomar minha água primeiro. Eu quero que vocês me acompanhem. Todo mundo aí, ó, voltando a ser criança, gesticulando agora, tá? Fica e ter coisa que eu não vou fazer a brincadeira, por enquanto, da cabeça, ombro, joelho e pé, né? Não vou fazer heads and shoulders. Não, não vou fazer essa daqui, por enquanto. Depois eu faço. Em outra oportunidade, quando chegar essa matéria, eu vou fazer. Então, vamos lá. Para vocês memorizarem de verdade, sem traduzir. Então, I am, I am. Vamos pegar uma, vamos pegar aqui uma, vamos dizer, vamos pensar aqui. É, I'm nice, eu sou legal. Vamos lá, I'm nice. Então, I am nice ou I'm nice. Então, ó, bate em você aqui. Tomar que não esteja fazendo muito barulho aí. Então, I am nice, ok? O primeiro, you are nice, you are nice. Aponta aí, acompanha, me acompanha. You are nice, ok? E depois, you are nice, que é a segunda maneira, né? Agora vocês. Então, you are nice, ok? Beleza? Agora, se você tiver alguém aí do sexo masculino, ou, sabe, um bonequinho, qualquer coisa aí, ou, inventa, que tem um homem aí perto de você, agora, he is nice, he is nice, ou, he is nice, he is nice. Então, aponta, ok? He is nice. Ele é legal. Beleza? Só eu posso traduzir. Não traduz, vai gesticulando. Agora, se tiver uma menina aí, ou, finja que existe uma, né? She is nice. She is nice. Então, ela é legal. Right? Continuando depois, então, vamos ver. Ah, pra coisa agora. Então, aponta pra um gato, pra um papagaio, ou qualquer coisa. Pode ser um objeto também, né? Por exemplo, se tiver perto da mesa aí, it's a table. It's a table. Ou, it is a table. Só que é muito mais falado, it's, né? Então, it's a table. Ah, se tem um gatinho aí, aponta pro gatinho. It's a cat. Tem um gato, it's a dog. E fiquem fazendo isso. Funciona. De verdade, eu não quero ficar fazendo vocês pagarem micro, não é isso? Mas, funciona. Gesticulando, você vai lembrar do gesto que você tá fazendo. Vai por mim que dá certo, tá? Então, estamparamos aí no it's. Agora, we are nice. We are nice. Ou, we're nice. Ok? Então, faz isso aqui, ó. We're nice. You and me. Eu e você. Beleza? E depois nós temos, agora, they are. Então, aponte pra outras pessoas, né? Finja que existem outras pessoas aí. They are nice. They are nice. Né? Então, eles são legais. Ou elas são legais. They are nice. Alright? Então, beleza. Continuando ali, agora nós temos... Bom, terminou, na verdade. Não temos nada, né? Inglês, faça. De verdade. Todo mundo aí, faça. Você que tá assistindo depois, assistindo gravado, faça isso que funciona. Gesticulando. Alright? Beleza, então. Show de bola. E aqui nós vemos, então, nós vimos, no caso, né? Todas as pessoinhas aí do verbo to be. E agora nós vamos entrar mais a fio. Então, dentro deles aí, um pouquinho, nós vamos ver alguns exemplos, tá? Então, nós vamos partir pra essa etapa agora. Nós vamos fazer agora com o IEM, algumas trazes, umas duas trazes de cada. Então, já façam aí, ó. Eu estou feliz hoje. Então, já façam aí e escrevam aqui, ó. Mandem aí no chat. Eu estou feliz hoje. Vamos lá. Vou apagar aqui. Então, façam aí no chat, rapidinho, escrevendo. Eu estou feliz hoje. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo. Partiu, galerinha. Enquanto eu apago aqui. Estou usando eraser. Apagador. Eraser. Alright? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos ver se alguém já se manifestou aí. Vamos lá, galera. Cadê vocês? Vamos escrevendo aí. Então, isso aí, Edna. Muito bom. A primeira aí, ó. I'm happy today. Vamos lá. Estou esperando vocês. Não vou partir pra próxima. Enquanto vocês escreverem. I'm happy today. Perfeito. Vamos lá. Isso, galerinha. Vamos lá. Olha, quem não está assistindo as lives, está perdendo uma grande oportunidade de aprender aqui na íntegra e junto, né? Juntos e Shalunau. Então, vamos lá. A Camila está tão feliz. Está tão feliz. Está ótima essa. A Camila está tão feliz. Que ela escreveu duas vezes que ela está happy. Isso é importante. Isso é legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais ninguém? Não tem mais gente online? Então, se você está assistindo depois dessa live, faça e escreva. Então, é isso aí. Como vocês escreveram. Vamos usar o primeiro exemplo aqui. I'm happy today. Ok? Então, eu estou feliz hoje. Vou fazer mais uma aqui agora. Eu sou um professor. Eu sou professor. Então, ó. I'm a teacher. Seria legal se vocês conseguirem fazer uma frase com a profissão de vocês. Então, se você é advogado ou advogada, tente colocar aí. Se você é médico, se você é enfermeira, se você é estudante, qualquer profissão pode fazer aí. Então, ó. I'm a teacher. Então, estamos usando aqui, ó. O I am primeiramente. Vocês estão vendo que eu nem estou perdendo tempo falando o I am. Eu já estou fazendo o I am. Ok? Uma maneira abreviada aí. Alright? Então, beleza. Eu vou ficar um pouco triste agora. I'm sad now. Então, ó. Eu estou triste. Estou triste agora. I'm sad now. Na verdade, eu estou um pouco porque, apesar de eu estar feliz com quem está aqui, muita gente não está. Eu estou vendo que não está participando das nossas lives. E está perdendo a grande oportunidade de aprender. Mas, tudo bem, porque vocês que estão aqui estão aprendendo. Isso já me deixa feliz. Então, ó. I'm sad now. Veja. Que eu sempre coloco palavrinhas novas, ó. Now. Now é o quê? Now é agora. Então, aproveite, né? Ó, Gleiciano, uma boa dica. Procure aí já na internet, né? Num tradutor ou qualquer coisa assim. No dicionário. Como que é guia de turismo. Não vou falar, tá? Ó, já vou dar um spoiler aqui, ó. Vocês vão ver essa matéria ainda. Mas, quando vocês falam de profissão, tem que usar o Azinho na frente, tá? Não sei. Só sei que foi assim. Mas, é uma regra de inglês. Quando você fala de profissão, você tem que colocar só profissão, tá? Só profissão. Tem que colocar o Azinho na frente, tá bom? Mas, hoje vocês vão ver. É, hoje é sexta-feira. Na verdade, é assim. Vocês, guerreirinhos e guerreirinhas que estão aqui, que são corajosos, sabe? Então, estão aqui hoje. Não desmerecendo os outros, né? Porque todo mundo, as pessoas têm compromisso, têm as coisas pra fazer. Mas, sinto feliz que somos poucos, mas somos loucos, no bom sentido. Estamos aqui, mandando bem. Então, não tem problema. Quem está aqui, tá comigo. Isso que importa. Então, olha lá. Aqui, então, fizemos três frases, tá? Anotem aí essas frases. Procurem trazer palavras novas pro vocabulário de vocês, tá? Perfeito, Rafael. Perfect. Perfect. I'm a lawyer. Importante que eu sempre falo, que eu falei na aula de ontem, é vocês falarem em voz alta, né? Então, escreva aí e já fale em voz alta pra você se escutar. Então, I'm a lawyer. I'm a lawyer. I'm a lawyer. Veja que, vou falar uma coisa, já que vocês estão aqui assistindo sexta-feira, né? Já vou dar uma dica que vai ajudar vocês pra caramba. Muita gente fala que os americanos, por exemplo, né? Falam muito rápido. Na verdade, eles não falam rápido. Eles juntam as palavras. Então, por exemplo, aqui, ó. No exemplo do Rafael. I am a lawyer. Isso é uma maneira, assim, digamos assim, que lenta de falar. Mas, olha só, se você junta, ó. I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm a lawyer, I'm a lawyer, I'm a lawyer. Eu não falei rápido. Eu só juntei as palavras, entende? Então, essa dica aí, isso aí, Gleisiane, I'm a tour guide. Sem o S, tá? I'm a tour guide. Say Oliver, I'm a biologist. Camila, I'm a pharmacist. Legal, ó. Todo mundo arrebentando aí. Então, veja, ó. Então, I'm a, I'm a. Todo mundo aí fazendo na casa, ó. I'm a. Você pode falar da maneira lenta, assim, que é normal, que é tranquila. Mas, se vocês já querem, né, falar que nem um gringo aí, ó. Ou, só pra entender como eles falam, I'm a. I'm a, ok? I'm a. Tem até a música, galera, né? I'm an albatross. Uma música muito conhecida aí. Então, junta tudo. I'm an albatross. Não vou cantar mais, enfim. Então, beleza, nós temos aqui o primeiro, que é o I am. Eu sou, eu estou. Acabei traduzindo, mas eu posso. Vocês não, tá? Façam lá a gesticulação. Então, vamos partir para o próximo, que é you are. You are my fire. Então, vamos lá. You are. You are. You are the only exception. You are. Pode parecer maluquice, mas, ó, cantando, eu estou lembrando da regra. Então, isso é perfeito. Vocês que gostam de música, façam isso. Quem gosta aí, eu aprendi, assim, evoluí muito meio inglês, porque eu adoro música. E não importa se é pop, se é rock, não importa, não importa se é cantora, cantor, se é modinha, não importa. O negócio é que tocou lá, é interessante, eu já memorizo para eu poder falar bem. E como que eu posso dizer? Ter fluência, conseguir formar frases, enfim, por aí vai. Então, aqui, ó. You are. Então, vamos lá. Então, ó, para falar com uma pessoa, é louca. You are crazy. Olha só, que interessante aqui, ó. Volta lá o que eu tinha passado antes, ó. You are. You are. Isso é uma dica boa. Então, you are. You are crazy. Não precisa falar you are crazy. Dá para falar, não está errado. Mas quer falar, né, já quer tirar um ondinho aí, ó. You are. You are crazy. You are crazy, man. Come on. What are you doing? You are crazy. Então, you're. Beleza? You are ou you're. Então, beleza. Então, temos aqui, ó. You're crazy, você. Você é louco ou você está louco. Ou você é louca. Você é louco. Isso é interessante no inglês. A maioria, assim, dos adjetivos, né, não tem diferenciação de masculino e feminino. Então, isso tem algumas raras exceções. Mas, por exemplo, aqui, ó. Em português, nós temos, né, louco e louca. Esqueça ela e fica louco, né? Então, louco e louca. E em inglês, não existe, tipo, crazy e crazy, né? Parecia com creusa. Não. Não existe creu, crazy e creza. Não. É crazy para os dois. Outra, sad, né? Se bem que sad também, né, triste. O português tem também isso, tá? Essa não foi feliz também, né? Vamos pensar em outra aqui. Aborrecido, aborrecida. Sortudo, sortuda. Chateado, é, né? Sad. Pode ser chateado também. Chateado, chateada. Existem alguns adjetivos em português que servem para os dois sexos, né? Mas, ó. You're cheerful. Perfeito. E, beleza. Que bom exemplo, hein, Edna? Great. Perfect. You're cheerful. Ou seja, você é alegre. Você é contente. Gostei. Gostei demais. Então, vamos mais uma? Olha só aqui. You're home. O que que significa isso aqui? Vamos lá. Alguém me diga aí. Quero ver no chat. O que que significa isso? Isso tem que ser uma frase memorizada, né? Senão não vai fazer sentido. Então, ó. You're home. O que que significa isso aqui? Alguém que está assistindo aí, traduza para mim. Se traduzir o pé da letra, vai ficar muito estranho. Vamos lá? Vamos lá. Não vou continuar enquanto ninguém traduzir. Vamos lá. Enquanto alguém trazer. Vai lá, vai lá, vai lá. Cadê, cadê, cadê? Let's go, let's go. Vamos lá, povo. Wake up. Wake up. Boa. Nice try, Rafael. Você foi corajoso. Gosto muito disso. E é isso aí que tem que acontecer. Tem que tentar mesmo. Então, mas eu já sabia que aconteceu isso porque realmente não faz sentido, Rafael. Então, você não está... Você assim... Você está no caminho. Isso aqui significa o quê? Você está em casa. You're home. Mesma coisa. Eu só vou voltar no I am lá. Eu já vou apagar. I'm home. É uma expressão. Então, já escrevam aí. Isso, Edna. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Então, você está em casa. Não é in home. Então, pode ser you are at home ou pode ser sem. Então, anotem aí no caderninho que eu falei para vocês. Não percam. Não percam essas dicas que são muito importantes para você praticar. Porque, por exemplo, você quer... Daqui a pouco a gente vai aprender a fazer perguntas, né? Mas você quer perguntar se a pessoa está em casa. Então, aqui. Está aqui. Ou você quer falar que você está em casa. Então, I'm home. Você pode falar I am home ou I'm home. Eu estou em casa. Ok? Então, é isso aí. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Então, you are home. Você está em casa. I'm home. Eu estou em casa. Olha, você chuta bem, viu? Você tem que entrar no meu time, o Corinthians. Porque está precisando de gente que chuta bem. Vamos contratar você. Porque o chute bom. Estou achando que não foi chute, não, viu? Se foi, foi muito bem dado. Então, legal. Aqui, então, nós temos o you are ou you are. Você é. Você está. Né? Ah, vocês são. Vocês estão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Beijo no cantão. Vamos lá. Próximo, então. Vamos entrar na zona de perigo agora, que é dos is. Vou até colocar diferente. Esses três aqui são os peoplezinhos aqui, ó. O povinho que vai com o is. Is. Na verdade. Para não ser errado, que horror. Is. Is. Então. He. She. Eita. It. Então, is. Acompanha esses três aqui. E é isso aí. Então, não vai ter erro. Ok? Então, vamos lá. Fazer a frase. Vamos lá. He is my friend. Vai pegar? Ih, não vai pegar ali. Calma aí. Vou colocar embaixo. Fazer aqui. He is my friend. Ok? He is my friend. Então, ele é meu amigo. Perfeito, né? Ô letrinha feia. Tô tentando melhorar, gente. Então, ó. He is my friend. Ele é meu amigo. Agora, com she, também, ó. She is my friend. Olha que interessante. O friend não tem sexo, né? Amigo e amiga. Então, she is my friend. Ok? Vou colocar esse it mais pra baixo aqui. Olha só que interessante aqui. It is. Né? Que é pra coisa e objeto. Então, ó. It is my friend. Vamos ver se cabe aqui. Kobe? Kobe. Então, ó. Só pra vocês verem aqui. Sumiu um pouco da tela. It is my friend. Dá pra trocar, né? Então, dá pra deixar aqui. Né? She. Apago aqui. Deixa a maneira mais abreviada, ó. She is my friend. Mesma coisa aqui. It's my friend. E aqui também. Mesma coisa. He is my friend. Eu tô passando porque essa maneira aqui é a maneira mais usada no dia a dia. Vocês vão ver em músicas, séries e tudo mais, como eu falei. Porém, se for texto acadêmico, então vocês, às vezes, que querem perguntar numa faculdade, alguma coisa assim, não usem essa maneira aqui com apóstrofo. Use aquela que eu mostrei antes, que é he is. O compridinho lá. Então, olha lá. Aqui eu quero trocar. Lembra que eu falei ontem na aula que nós podemos trocar, né? Por nomes. Então, olha lá o que eu vou fazer agora. Eu tiro o he is e posso colocar o nome de uma pessoa. Não vou ser preso por causa disso, tá? Então, ó. Bob is my friend. Por quê? Porque o Bob é he. Neste caso aqui, ó. É o meu amigo Bob. Ele é um homem. Então, ó. Bob is my friend. Eu não uso. Eu já vi gente colocar he, Bob, is my friend. Não. Ou você coloca uma coisa ou outra. Então, tira o he e coloca só o nome da pessoa. Então, faça aí, ó. Faça uma lista de pessoas que são seus amigos. Ah, o Mauro. O Mauro é meu amigo. Então, Mauro is my friend. Uma coisa também interessante. Vocês vão dar risadas aí. Falaram, ah, claro que eu sabia isso. Mas, em inglês, nós não falamos o. Não tem esse o, Mauro, a Maria, a Jéssica. Não. Em inglês, é como se fosse meus amigos nordestinos, né? Por exemplo, tem um casal que é amigo meu de Natal. Eles não usam o artigo. Não usam o e a. Então, por exemplo, eles vão falar. Priscila é muito legal, né? A Jéssica é muito legal, né? Falando nisso, se vocês estiverem assistindo essa aula aí. Ju e Erinaldo, um grande abraço para vocês. Estou falando de vocês. Então, ah, Erinaldo está triste. Então, não é o Erinaldo. Então, é a mesma coisa no inglês. Não fica The Bob. O Bob. Não. É como se fosse Bob. Perfeito, Edna. Edvânia is my sister. Sério? A Edvânia que está estudando com a gente? As duas irmãs compraram o curso? É a Edvânia que está com a gente, Edna? Então, é isso aí, ó. Edvânia is my sister. Olha aí, ó. Eu, Pernambuco. Vocês falam isso daí, né? Vocês não usam o artigo. Estou errado? Não usam. Então, é isso aí. Mesma coisa aqui, ó. Eu posso tirar o X, né? E coloco o nome, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó. Homenagem a Edna. Ó. Edna. Olha aí, Edna. Para você, essa. Edna is my friend. Viram, então, que eu tirei o X. Muita gente, muita gente se confunde, né? Então, ó. Eu tirei o X daqui e coloquei o nome de uma pessoa. Mesma coisa aqui, ó. Para coisa e objeto. Então, ó. Meu cachorro é meu amigo. Como que fala meu cachorro? Então, ó. My dog is my friend. My dog is my friend. O meu cachorro. Vou deixar aqui para vocês olharem. Então, olha lá. O meu cachorro é o meu amigo. Então, lá. My dog is my friend. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido isso bem, tá? Estou tentando me recolocar aqui na tela. Está difícil. Então, vamos lá. Então, tira esse print aí, porque a homenagem foi para você com todo carinho. Então, aqui nós dominamos. Gente, alguma dúvida até agora? Vamos lá. Alguma dúvida até agora? Fizemos aqui o clube do ex, então. Que é he, she e it. Vou colocar aqui na frente, tá? He, she e it. Então, olha aí com exemplos, né? Então, espero que tenha ajudado vocês. Vamos lá. Tem alguém com dúvida aí? Não vou partir para a próxima, né? Próxima parte se vocês não... Se vocês estiverem com dúvida. Então, vamos lá. Deixa eu tolar minha água. Let's go, people. Sem dúvidas. Se não há dúvidas, vamos continuar então, tá? Vamos para o próximo. Que é... Vamos ver a próxima aqui. They are. Então, temos o próximo aqui, que é they are. Então, they are. Eles são, elas são, eles estão, elas estão. Vamos lá. Então, they are. Vamos fazer uma aqui, ó. They are. Eles, eles ou elas são. They are from Recife. Alô, Recife? Então, they are from Recife. Ou Recife. Então, temos ali, ó. They are from Recife. Dá para fazer também, né? They are. Então, they are. They are from Recife. Então, as duas maneiras aí de falar, eles ou elas são do Recife. Ok? Então, mais outra aqui, ó. They are my cousins. Vamos lá. Quem pode traduzir essa aqui para mim, essa frase? They are... Vou vir para cá. Uma hora eu me localizo. Então, aqui, ó. They are my cousins. Então, quem pode traduzir aqui para mim? Vamos lá. Let's go. They are my cousins. Traduzam essa para mim. Vamos ver como é que vocês estão. Vocês estão afiados aí. Vamos lá. Quanto é isso, eu vou brincar. Lá, ó. They are my cousins. Vamos lá, povo. Vamos. Está demorando muito. They are my cousins. Tempo. Ninguém? Será que eu vou ter que traduzir? E, povinho, não deixe... Não deixe sexta-feira dominar vocês, não. Vamos lá. Vamos juntos nessa. Se você desanimar, eu desanimo também. Eu não quero, não posso desanimar. Iê, Edna. Isso aí. Uhul. Isso aí, Edna. Salvando a nossa live. Vamos lá, povo. Vamos nos animar. Gleciane, Camila, C. Oliver. Cadê vocês, povo? Vamos lá. Então, eles são meus primos. Perfeito. Ou, pode ser também, elas são minhas primas. Não tem distinção ali. Não tem como saber aqui. Tem que ir pelo contexto mesmo. Então, não tem como saber, ok? Então, vamos lá. Eles são de Recife. É. Aí, de cima, eles são de Recife. Isso aí. Perfeito. Então, aqui nós usamos o they are, ok? Então, vocês estão vendo, né? Já. Deixando bem claro, vocês estão vendo frases afirmativas, ok? Frases afirmativas, por enquanto. Então, daqui a pouco nós vamos ver negações. Então, vamos ver a última aqui, ó. We are at the mall. We are at the mall. Quem pode traduzir essa pra mim? Vamos lá. Vamos lá, povo. Vamos nos empolgar. Vamos tacar fogo nessa live aqui, nessa nossa aula. We are at the mall. Vamos que vamos, povo. Vamos nos animar. Quase quebrei aqui a lâmpada. Vamos lá. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tô de olho na tela aqui. Vamos ver quem vai responder primeiro. Valendo o conhecimento. Valendo o conhecimento. Vamos lá, povo. We are at the mall. Quem sabe faz ao vivo. Cadê vocês, povinho? Gleciane, Edna, Rafael. Cadê o Rafael? Cadê o homem honrando aqui, ó? Nossa raça. Cadê? Cadê a senhora Oliver? Sumiu, sem. Sumiu, Camila? Cadê você, Camila? Where are you? Where are you now? Cadê você? Vamos lá, povo. Sumiram? We are at the mall. Consultem aí o oráculo, também chamado de dicionário. O linguí que eu passei pra vocês ontem. Ou qualquer dicionário que for. Consultem o amigo gringo. Qualquer fonte é válida. We are at the mall. Cadê a tradução disso, meu povo? Vamos lá. Tô esperando. Precisamos seguir adiante. E aí, a senhora Oliver voltou. Ou estava aí o tempo todo. Então, olha lá, senhora Oliver. Thank you. Thank you so much. Fico feliz com a sua participação. Preciso de você. Preciso de todos vocês aqui. Não quero ficar nessa vida solitária. Tá bom? Não me abandonem. Falando nisso, amanhã nós temos live às 10 da manhã. Amanhã é bom. Sábado. Vamos nos animar aí. 10 horas da manhã. 10 horas da manhã é a nossa live. Amanhã vai ter muita coisa. Nós vamos aprender. Ver as expressões aí. Então, vamos que vamos, galera. Vamos lá. Então, na verdade, é nós estamos. Tá, Camila? Nós não estamos trabalhando com o passado. Não está rolando o passado aqui. É só presente. Galera, é importante vocês entenderem isso. Porque juntou lá, na coalição do presente simples, nós estamos trabalhando no presente. Então, é nós estamos no shopping. Ah, mas o to be é ser e estar. Não dá pra dizer nós somos shopping, né? Então, nós estamos no shopping. Parabéns pra todos vocês aí. Então, olha lá. Nós estamos no shopping. Mais uma aqui. We are serious. We are serious. Essa tá fácil, né? Essa tá muito fácil. É isso aí, Camila. Parabéns. Errar, né? Todo mundo vai errar em algum momento. O importante é ir atrás e consertar. Congratulations. Good job. Fiquei muito feliz que você voltou aí e consertou. Muito bom. Então, ó. We are serious. E agora essa? Essa tá fácil, né? É moleza. Vamos ver quem escreve primeiro aí. Rapidão, galera. Go, go, go. Então, we are serious. Pratiquem aí já a pronúncia disso aqui, ó. Serious. Serious. Why so serious? Por que tão sério? Então, ó. Como diria o meu amigo Coringa. The Joker. Então, ó. Serious. We are serious. Acabou. Vamos lá, gente. Cadê? Quem que vai escrever pra mim? Vamos lá. Preciso dessa tradução. Ô, essa é moleza, gente. Vamos lá. We are serious. Não tem problema, Gleciano. It's ok. It's ok. Don't worry. Você está aqui. Isso que importa. Vamos lá, gente. Vamos deixar na mão dessa. É só elogiar, né? Que acontece isso, ó. We are serious. Cadê? Vamos lá. Nós somos sérios. Aê, Rafael. Uh! Honrando os machos alfa. Isso aí. Nós somos sérios. We are serious. Pode ser também nós estamos sérios, né? Cabe isso? Acho que sim, né? Isso aí, Gleciano. Nós estamos sérios. Ou nós somos sérios. Tanto faz aí. Depende do contexto, né? Beleza. Vamos continuar, então. Agora nós acabamos aí, ó. De fazer afirmações. Ok? Vamos apagar aqui, então. Nós usamos todas as pessoinhas. Nenhuma dúvida, pessoal? Quem cala, consente. Se vocês não se manifestarem, eu vou continuar, tá? Vocês vejam que eu estou tendo a preocupação de perguntar sempre se está ficando dúvida. Eu prometi isso. Prometi isso quando eu lancei o curso, né? Para vocês adquirirem. Eu falei que eu ia tirar as dúvidas de vocês. Então, eu estou aqui, né? Pronto para ajudar. Ok? Então, vamos lá agora. Continuar fazendo agora negação. Então, negando. Negando. É muito simples. Muito, 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 muito simples. Negando. Então, olha lá. Existe a maneira, né? Existe a maneira formal e a maneira informal de negar. Então, eu vou fazer só. Eu vou pegar todas as pessoas e pegar só um esquema aqui, ó. Primeiro, eu vou afirmar, ó. Olha o esquema aí, galera. Presta atenção. Se vocês não pegaram o jeito ainda de negar, primeiro vocês afirmam, tá? Faço exercício aí no material de vocês aí no caderno. Então, ó. Um. Vamos ver. Um. 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 Deixar espaço aqui pra mágica acontecer. Então, ó. Eu sou rico. Ou eu estou rico. Tanto faz. Aqui. Beleza. I'm rich. Legal. You are. Esse aqui é o exercício perfeito pra vocês fazerem. You are rich. She. Opa. Primeiro é him, né? Vamos lá. Então, aqui. De novo. Eita. É que há muita mulherada nessa live, daí acontece isso. Então. He is rich. She is rich. It's rich. They are rich. Então, eles são, elas são ricos e ricas. E. We. We're. Então. We're rich. We're. Então, temos aqui, ó. Vamos lá de novo. I'm rich. I'm rich. De novo. I'm rich. You are rich. Ou. You are. You are rich. He is rich. He is rich. She is rich. Ok? She is rich. It's rich. Tipo, o cachorro é rico, sei lá. They. They are. Mais pra cá. Isso. They are rich. Então. They are rich. Eles são ricos, elas são ricas. E. We are rich. Então. We are rich. Ok? Então, pra negar, olha a magia acontecendo aqui, ó. Então. I'm not. Essa é uma das maneiras, tá? Eu vou mudar a cor aqui, ó. Do canetão. Pra ficar mais destacado, tá? Vamos mudar aqui. Então, ó. I'm not. I'm not. I'm not rich. Então, negando. É só enfiar o not aqui, ó. Depois do I am. Depois da pessoa e, né, e antes da qualidade é o not, ó. You are not rich. Você não está rico. Você não é rico. He is rich. He is not rich. He is not rich. Ele não é rico. He is not rich. She is not rich. She is not rich. Ela não é rica. Ela não está rica. It's not rich. Então. Isto não é rico. Isto não está rico. They are not rich. Eles não estão ricos. Elas não estão ricas. Ou. Eles não são ricos. Elas não são ricas. E aqui por último. We are not rich. Então. Nós não somos ricos. Nós não estamos ricos. Ok? Então. aqui é uma das maneiras. Uma das maneiras de negar. Você deve ter visto. Você leu o material aí. Né? Você viu uma outra maneira de negar. Então, ó. Se quiser tirar um print. Se quiser tirar uma foto aí. Aproveitem. Né? Aproveitem também. Mande alguma dúvida. Algum comentário. Porque eu vou apagar. E vou mandar outra maneira de negar. Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida. Aproveitem agora. Se quiserem copiar. Né? Tira foto. Hoje em dia quase ninguém copia. Né? O pessoal tira foto, né? Tira print. da tela. E por aí vai. Então, vamos lá. Se tiverem alguma dúvida. Agora. Vocês estão muito caladinhos aí. Muito quietinhos. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui. Alright? Então. Vou partir agora para outra maneira de negar. Tá? Pode ser? Já deu tempo. De printar aí. Ou tirar foto. Enfim. Posso ir? A não ser que alguém fala não. Se manifeste. Senão eu vou apagar. Can I erase it? Can I erase it? Posso apagar? Beleza. Recebi um ok aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Let's go. Então. Outra maneira de ler. De. Ia falar legar. Legar. Outra maneira de negar. Então. Negando parte 2 da missão. Então. Negando 2. Vamos lá então. E agora eu já vou fazer direto. Tá gente? Então vamos lá. Não. Eu vou colocar diferenciado ali. Então vamos lá. Então. Alguns se mantém. Tá? Então aqui ó. Nesse caso. Nesse caso aqui do I am. Não tem uma outra maneira de negar. Então vai ser assim ó. I'm not rich. Então esse aqui não muda. Tá? Agora. Aqui muda. Ok? Aqui muda. Como que fica aqui então? Como que fica então? Como que fica então? Aqui fica assim. Essa maneira aqui. Essa maneira aqui. Abreviada. É mais informal. Como eu falei. Se vocês forem fazer texto acadêmico. Não usem essa maneira. Usem a maneira de antes. Então. You are not. Que nem eu tinha mostrado. Então. Aqui. A segunda maneira. Então. You aren't. You aren't. Aren't. You aren't rich. O que eu quero que vocês façam. Vocês já viram os exercícios aí. Façam várias coisas que as pessoas são e não são. Então aqui agora. Faço uma lista enorme. Então. Eu não sou o que? Eu não sou triste. Eu não sou. Eu não sou feliz. Eu não sou. Não precisa ser realidade gente. Entra na ficção aí. Eu não sou. Eu não sou americana. Eu não sou brasileira. E vai fazendo. Vai fazendo. Vai fazendo. Ok? Então. Próximo aqui. Vamos lá. Que é. Então aqui. Então aqui fica. A outra maneira. Isso vai servir para os três. Igual. Isn't. Então. É o N. Isso aqui é o apóstrofo. Tá? He isn't rich. He isn't rich. Ele não é rico. Ou. Ele não está rico. Perfeito, Edna. Perfeito. I'm not in São Paulo. I'm not in São Paulo. Eu não estou em São Paulo. Isso aí. Muito bom. Então. Aqui. He isn't rich. Então. Ele não é rico. Ou. Ele não está rico. Alright? Beleza. Continuando aqui agora com she. Mesma coisa. O legal do he, she, it. Que eles se copiam. Olha só. Então vai ser igual aqui. She isn't rich. Então. She isn't rich. Ela não é rica. Ela não está rica. Ok? E como eu falei. Façam uma lista aí. Bem grande. Para vocês irem treinando. Então. She isn't rich. Ela não está rica. Ela não é rica. Depois. Para coisa e objeto. Então. Aqui. Eu tinha colocado. It is not. Então. Existem. With. Tem outras maneiras. Vocês vão ver no material aí. Então. Mas eu vou acompanhar aqui essa vibe. Ó. Então aqui. Isn't. Então. It isn't rich. Mas a maneira assim mais informal de usar esse. Eu vou colocar até aqui ó. It's. It's not. Então. It's not. It's not. It's not my friend. Isto não é meu amigo. Ou. It's not mine. Isto não é meu. Então ó. It's not. A outra maneira de falar. Isto não é. Isto não está. Tá bom? Então agora. Continuando aqui. Qual que é o próximo é? O próximo é we. Né? Isto? É. Então. We. Rich. Então aqui é. We. Aren't. Então ó. We aren't rich. Nós não estamos ricos. Ou. Nós não somos ricos. Na verdade eu pulei né. Era pra ser eles. Mas tudo bem. Não tem problema. Ou elas. Então ó. We aren't rich. Nós não somos ricos. Ou nós não estamos ricos. Tá? E depois. Nós temos. Agora né. They. Então. Rich. Que fica então. They. Aren't. Rich. Então. They aren't rich. Eles não são ricos. Elas não são ricas. Eles não estão ricos. Elas não estão ricas. Ok? Então é isso aí. Aqui. Negando. Nenhuma dúvida né galerinha. Boys and girls. Nada de dúvida. Então. Vamos seguir aqui. Então. Vocês. Que estão assistindo gravado. Também. Aproveitem aí né. Falando. Ou alguém que está chegando agora. Aproveitem então. E façam a lista de vocês aí. Usando o verbo to be. Tá? Agora dessa vez. Negando. Então. Vamos que vamos. É. Vocês façam aí. Vocês querem mais um exemplo? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos lá. Na verdade. Vamos fazer vários exemplos aqui. Com negando. Quando eu digo vários. Eu digo sei lá. Uns três. Porque infelizmente. Não temos muito tempo né. Vocês também tem uma vida né. Vocês já estão fazendo muito de estar aqui né. Então. Vamos lá. Vamos fazer algumas negações aqui. I'm not. I'm not very hungry. Que já é um pouquinho ó. Já é um adjetivo legal de vocês aprenderem ó. Então. I'm not very hungry. Vamos mudar isso aqui pra cá. Por que eu estou jogando tanto pra cá né. Isso aqui gente. A aula viva é isso aí. A gente vai fazendo os improvisos aqui ó. Então ó. I'm not very. Esse é que tá uma bênção né. I'm not very hungry. Isso é legal ó. Isso é legal de falar. I'm not very hungry. Eu não estou com muita fome. Mas anota aí então essa expressãozinha. Porque isso vira uma expressão. Imagina a pessoa que é comer e se fala. I'm not very hungry. Tá. I'm not very hungry. Obrigado mas não estou com muita fome. Rafael. Uma coisa interessante aqui ó. Veja que você juntou dois verbos. Tente traduzir isso pra você ver. Beleza aquela parte ali ó. She isn't. Ela né. Não é. Ela não está. Mas o problema é que você colocou o verbo beber ali ó. Ela não está. Bebe cerveja. Entende. Se você quis dizer ela não está bebendo cerveja. Como eu já falei. Tá. Passado. Futuro. Ou contínuo. Tipo. Bebendo. Falando. Tudo tem um tempo. Então. Não misture. Esse é um grande problema. Quando a pessoa fala. Ah. Mas eu. Em inglês é muito difícil. Eu já falei na aula de ontem. Nós tornamos ele difícil muitas vezes. Não vamos misturar os tempos. Passado é passado. Futuro é futuro. Presente é presente. Presente contínuo é outro. Tá. Então. Gostaria de saber o que você quis dizer aí. Né. Só pra entender a mentalidade. Que talvez outros podem ser ajudados aqui ó. Tá. Porque. Se você junta dessa maneira aqui. Porque ó. Por que que eu falei que o verbo to be é o mais importante? Porque com o verbo to be. Você vai fazer esse tipo de informação que eu falei. Eu estou dormindo. Eu estou estudando. Ela está viajando. Eles estão comendo. Veja. Eu junto o verbo to be. Com outro verbo. No caso. No presente contínuo. Ou seja. O presente contínuo vocês vão aprender ainda. Mas são coisas que estão acontecendo. São coisas que estão rolando. Tá bom. Então. Fica essa dica aí. Tá. Então. É. Vamos consertar aí. É. Me diga. Se você puder me dizer o que você quis dizer. Eu acho que vai ser muito válido. Tá. Então. Vamos lá. Mais uma aqui ó. You aren't. Pretty. Falar pra uma menina isso daí. É rude. Não façam isso. Não façam isso. Tá. Mas ó. You aren't pretty. Você não é bonita. Ou você não está bonita. A sinceridade aí tá rolando aí. Que é uma beleza. É. Ô Rafael. Eu desconfiei mesmo. Como eu disse pra você. Não misture os tempos. Tá. Por favor. Não faça. Não faça isso. Tá. Porque vai te confundir demais. Bebendo é um outro tempo que você vai aprender lá pra frente. Tá. Então não misture. Foque nisso aqui agora. Domine isso aqui. Depois você vai partir. E ó. We aren't cousins. No caso aqui. Iglesias. We aren't cousins. Nós não somos primos. Tá. Was. Were. Não entendi Rafael. O que você quer dizer com was e were. Sim. Was e were é passado do to be. Né. Que vocês. Se vocês olharem lá no building. Né. Tá aparecendo. Vocês já podem fazer. Não tem problema Luiz. Não tem problema. Legal. I'm glad you came. Tô feliz que você apareceu aí. Então. Fico feliz que você veio. Mas assista de novo essa aula que vale a pena. Então aqui ó. You aren't pretty. Você não é bonita. Você não está bonita. Também dá pra ser. Vocês não são bonitas. Vocês não estão bonitas. Lembrando que pretty é pra mulher. Tá. Deixa espirrar. Opa. Foi. Então ó. You aren't pretty. Então pra mulher. Ok. Vamos fazer mais. She isn't home. Como a gente já tinha visto antes ó. Então aqui. Traduzam aí ó. Ela não está em casa. Ok. Ela não está em casa. She isn't home. Ok. Então mais um exemplo aqui ó. Mais outra. He isn't my friend. Sinceridade aqui rolando. Então olha lá. He isn't my friend. Ele não é o meu amigo. Então aqui temos mais um exemplo aqui ó. Então. He isn't my friend. Ele não é o meu amigo. E aí de cima. Voltando. Recapitulando ó. She isn't home. Não quer dizer tá. Não quer dizer. Ela não é casa. Estou dizendo. Ela não está em casa. Ok. Então. She isn't home. Ela não está em casa. E. De baixo. He isn't my friend. Ele não é meu amigo. Ok. Então beleza. Vamos lá. Continuando então. Aqui são os exemplos com negação. E agora nós vamos fazer perguntas. Ok. Então vamos lá. Vamos fazer perguntas. Let's make questions. Right. Para fazer pergunta é muito fácil. Muito. Muito easy. Easy like Sunday morning. Muito easy. Então agora. Perguntando. Perguntando. Gente. Se vocês tiverem dúvidas. Por favor. Façam as perguntas aí. Ok. Façam as perguntas que são importantes. Então de novo. Mais uma vez aí. Ó. Façam aí o exercício junto comigo. Eu vou conjugar todo mundo de novo. Em afirmações. Então ó. I am. I am a student. Então eu sou um aluno. Eu sou um estudante. Ok. I am a student. Ou I am a student. Depois. Eu vou deixar aqui ó. Vou deixar um espaço aqui. Ok. You are a student. Ok. You are a student. Então. Você é um estudante. Ou vocês são estudantes. Ou alunos. No caso. Depois nós temos aqui ó. He is a student. Então ele é um aluno. Ele é um estudante. Aí agora temos. She is a student. Não vai caber todos aqui. Mas nós vemos esses aqui primeiro. E daí nós temos o com o. It. Então. It is a student. Alright. Então. Vamos fazer esses aqui primeiros. Para vocês dominarem. Então olha lá. Como que nós transformamos isso em pergunta. Eu sou um aluno? Então eu sou um aluno. Como que. Como que eu faria essa pergunta? Hum. Então vamos lá. Vamos fazer. Olha que fácil. O que que vocês fazem? Troca. Troca de lugar. Então. Troca de lugar. Então. O am vai ir para frente. E o I vai para lá. Então fica como. Am I a student? Então eu sou um aluno? Então lógico. Que daí aqui vai a interrogação. Então eu sou um estudante? Eu sou um aluno? Ok? Depois aqui mesma coisa. You are. Troca de lugar. Então fica. Are you. Aí fica então. Are you a student? Então você é um aluno? Você é um estudante? Estão conseguindo ver direito aí? Então o de baixo. He is a student. Então ele é um aluno. Ele é um estudante. Também. Troca de lugar. Então o he vai para lá. E o is vai no lugar dele. Então fica. Is he a student? Só invertendo de lugar aí. Entendeu? Então olha aí. Is he a student? Ele é um aluno? Isso é troca de lugar para. Com o verbo to be. Tá bom? A gente não vai confundir. Os outros verbos são outra história. Vocês aprenderam ontem o presente simples aí. Com os verbos. Sei lá. Qualquer verbo. O verbo trabalhar. Não. Aí é uma outra história. Vocês estão aprendendo hoje aqui. Como fazer perguntas com o verbo to be. Verbo to be. Ser e estar. Qual que é o verbo to be? You are. He is. She is. It is. Né? They are. São esses aí. Então não confunda. Então para fazer pergunta com o to be. É assim que funciona. Troca de lugar. No passado vai ser a mesma coisa. Então ó. She is. Fica então. O she vai para lá. E o is vai para cá. Então fica. Is she a student? Então trocando de lugar. Vai ficar assim. Então ó. Is she a student? E depois por último aqui ó. Para coisa e objeto. Troca de lugar. E fica. Is it. Is it. Is it. Is it. Então é assim que fica. Ficou uma maçaroquinha aí. Mas espero que vocês tenham entendido. Todo mundo entendendo aí então esse exemplo galera. Alguém ficou com dificuldade para fazer pergunta? Por favor. Façam a pergunta que tiver que ser feita. Então se tiverem que copiar aí. Fazer print. Tirar foto. Façam. Porque daí eu vou colocar os outros carinhas que faltaram aí. Ok? Beleza então. Então vamos lá. Legal galera. Estão analisando aí. Posso. Posso pagar. Que nem sala de aula mesmo. A parada aqui é essa mesmo. Para você se sentir à vontade. Né? Para se sentir tranquilo. Eu estou aqui passando para vocês. Pergunto se pode apagar ou não. E vocês me digam. Estou sentindo assim pouca interação. Né? Pouca interação. Gostaria que o negócio fosse mais animado. Mas eu entendo. Eu entendo que é Friday. Está todo mundo cansado aí. Gente chegando do trabalho. Mas você que está assistindo a gravação aí ó. Agita aí. Não tem problema. Faça as frases aí que eu estou mandando. Depois comente. Né? Você não vai poder comentar ao vivo. Mas os comentários vão ficar lá. Não esqueça de deixar os comentários de vocês. Então beleza. Aqui continuando então ó. Os últimos aqui para fazer a pergunta. Vamos lá. Faltou então. O they. Então. They are. Olha só que interessante aqui agora ó. They are students. Então agora não é I student. They are students. Então eles são alunos. Ok? Então não tem o A. Porque o A é no singular. Ok? Então como que fica agora então? Então o they vai para lá e o are vai no lugar dele. O que fica então? Are they? Vamos ver para cá. Are they students? Estudiantes? Fica assim então. Vou pegar aqui meu lightsaber. Então olha lá. Ficou. Então. Are they students? Eles são alunos. Eles são estudantes. Só trocou de lugar aqui ó. O are veio para cá. E o they foi para lá. Então ficou assim ó. Are they students? Alright? Beleza? Show de bola? Bom. Vamos lá. A Gleciane falou. Eu ainda não tive tempo de estudar essa aula de pergunta. Mas eu já entendi. Show de bola. Show de bola. Entendeu mesmo Gleciane? Bacana. Gostei. Então ó. Esse foi o they. E agora o último aqui ó. We are students. Então o are vai para frente no começo da pergunta. E o we vai para lá. Ficando então are we. É simples gente. Se você está falando we are. Só troca. We are vira are we. É isso aí. Are we. Até parece francês né. Are we. Nós somos alunos. Então olha lá. Are we students? Então só trocou de lugar. Então veja aqui. We are. Então o we foi para lá para virar pergunta. E o are foi no lugar dele. Ficou então are we students? Então é isso aí. É assim que ficou. Beleza? Posso apagar? Posso, posso, posso. Vamos lá. Então agora eu vou fazer alguns exemplos. Tá? Vamos apagandinho. Vou fazer alguns exemplos. Estamos já nos direcionando ao final da nossa aula. Vou deixar você curtir aí a sexta-feira. Né? Tem tempo ainda para dar aquela curtida. Então vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos. Aqui. Pegando o sentido, né? Você perguntar se uma pessoa é maluca, se ela é doida. Você é louco? Então. Para eu afirmar você é louco, eu falo assim, né? You are crazy. Para eu perguntar se a pessoa é louca, eu inverto e fica assim, então. Are you crazy? Fica assim. Simples assim. Outra afirmação. Nós estamos, nós estamos atrasados, né? Nós estamos atrasados. Como que fala isso em inglês? We are late. Ou we're late. Né? Daquela maneira abreviada que eu falei para vocês. Então olha lá. We are late. Agora, se vocês quiserem perguntar. Nós estamos atrasados? Então. Então olha lá. Fica então. Are we late? Are we late? Nós estamos atrasados? Então é assim que fica. Então vamos lá. Afirmando. You are crazy, man. You are crazy. Então. Você é louco? Você é louca. Ou você está louco? Você está louca. E agora para afirmar, para perguntar. Desculpa, sorry. Are you crazy? Você é louco? Você está fora da casinha? Você é maluco? Então. Só inverter. Então o you vem aqui e o are vem aqui. Próximo aqui. We are late. Então nós estamos atrasados. Não é nós somos late não. Piazinha tosca, né? Mas enfim. Vamos seguir a via da. Então. We are late. Nós estamos atrasados. E agora nós estamos atrasados? Perguntando. Então. Vem o are para cá. E o we no lugar dele. Então. Are we late? Nós estamos atrasados? Então. É isso aí. Dúvidas, galerinha? Ficou alguma dúvida? Por favor. Agora é hora de perguntar. Se não, eu vou partir para a última parte. Ah. Detalhe, galera. Foi atualizado. Se vocês estudaram. Por exemplo. Ontem o to be. Estava faltando justamente essa parte. Que eu vou entrar agora. Que é perguntar, negar. Né? Tipo. Ah. Você não está feliz? Então. Ontem. Deu uma falinha no sistema aí. E não tinha essa última parte. Mas agora. Está aí. Tá? Olha o Rafael. Are you milk? Você é late? É. Seria leite de bebê, né? A piadinha aí. Né? Então. Late. É atrasado. Tá? Atrasado realmente. Muito bem. Então agora. Nós vamos então fazer essa parte. Então. Perguntando. Negando. Vou apagar aqui. Tá? E vamos lá, galera. Eu estou muito animado. Muito animado. E espero que vocês também estejam para detonar no inglês. Espero que a maneira que está sendo apresentado aqui o verbo to be seja uma maneira que está conseguindo entrar na cabecinha de vocês aí, que é muito importante. Estão conseguindo entender, galera? Mandem o joinha aí para nós, por gentileza. Mandem esse joinha para eu ver que vocês estão entendendo. Ok? Então vamos lá. E agora, então, eu só vou acrescentar aqui, ó. Perguntando. Negando. Tá? Então, perguntando, negando. Como que nós fazemos agora? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Por que eu ensinei o perguntando primeiro? Porque agora vai ser uma coisa muito fácil. Tá? Então. Vamos lá. Eu vou fazer primeiro da maneira mais formal. Então, olha lá. Vamos ver. Vamos lá. Então, ó. Eu perguntando, tá? Eu estou certo? Então, ó. Am I right? Eu estou certo? Am I right? Então é isso aqui, ó. Tipo, você falou uma coisa e quer saber se você está certo. Am I right? Eu estou correto? Vamos continuar aqui a conjugação. Opa. Vocês já sabem, né? Se vocês quiserem transformar isso aqui numa afirmação, só inverter agora, fazer o caminho inverso e tirar a interrogação. Então, se vocês quisessem falar, eu estou correto, eu estou certo, ficaria, inverte aqui e ficaria I am right. Tá bom? É assim que fica. Então, vamos lá. Próximo. Você está certo? Você está certo disso? Então, lembra quem se lembra do show do milhão aí? Are you right? Você está certo? Você está com a razão? Depois, is he right? Is he right? Então, ele está certo? Ele está correto? Depois, is she right? Então, ela está correta? Ela está com a razão? Depois, nós temos... Is he right? Está correto? Então, isso aqui, agora ele vai entrar muito. Por quê? Tipo, a minha prova está certa? A minha pergunta está certa? O que eu fiz está certo? Então, vocês vão usar o it muito, tá? Is he right? Isso está certo? Ok? E aí, nós temos depois... Eles ou elas estão corretos? Estão certos? Are they right? E por último... Nós. Nós estamos certos? Are we right? Vou dar mais espaço aqui. Então, are we right? Nós estamos certos? Nós estamos corretos? E agora, então, a mágica acontece, né? Então, para transformar isso em uma negação, como sempre, not. Am I not right? É estranho, né? Mas vocês vão se acostumar. Am I not right? Então, eu não estou certo? Are you not right? Essa é uma das maneiras, está mais formal, é estranha. Mas para vocês entenderem. Is he not right? Ok? Depois, é só colocar o not intuído independente da pessoa. Is she not right? Is he not right? Are they not right? Are we not right? Já digo que essa maneira aqui é pouco usada. É pouco usada, é muito formal, tá? Muito, muito formal. Mas é para vocês entenderem como funciona a mecânica, tá bom? Então, essa é a mecânica aqui. Essa é a primeira maneira. Espero que vocês tenham entendido aí. Na tabela, no material de vocês, está mostrando as duas maneiras aí, tá? Então, agora, eu vou partir para a maneira mais informal da coisa, né? Que é muito mais usada. Vocês vão ver em vários lugares por aí. Então, apagando. Só lembrando, isso aqui está no material de vocês. Então, não se preocupem. Vai estar lá. E agora, então, a maneira informal, mais faladinha por aí. Essa é a maneira que eu coloquei agora, assusta. É bem feia, né? Então, agora sim. Vamos lá. A primeira aqui é com o am. Não vai ter jeito, tá? Ela não vai ter jeito. Ela não muda. Am I not right? Então, eu não estou certo. Essa aqui... Opa, faltou um T. Então, essa aqui não vai ter jeito. Essa aqui vai continuar. Não vai ser mexida. Agora, as outras mudam. Então, ó. Você não está certo? Então, ó. O que vocês vão colocar? Aren't you? Aren't. Aren't you? Tá? Então, onde vai? Então, lembra que antes da negação era you are not. Ou you aren't. Então, agora, ó. É simples. Não é o bichete de cabeça, não. Depois, agora com o he. Olha só. Isn't he? Memoriza, gente. É só memorizar. Então, os três com he, she, it. Fica isn't. Isn't. Pergunta. Isn't he? Right? Ele não está certo? Ok? Depois, com she. Isn't she right? Tem até uma música que eu adoro, né? Do Steve Wonder, que é assim. Isn't she lovely? Então, ela não é amável? Ela não é adorável? Isn't she lovely? Então, ele usa aqui, ó. Essa regra aqui, ó. Isn't she? Ok? E agora, pra coisa e objeto. Isn't. Isn't it? Então, ó. Isn't it? Isn't it? Então, isso não está certo? Depois, nós temos o Aren't they? Aren't they? Então, ó. Os que vão aren't é tudo igual. Lembrando aqui que é você não está certo ou vocês não estão certo, tá? Vocês já sabem disso. E, por último, aqui, ó. Nós não estamos certo ou corretos? Então, Aren't we right? Então, aqui, terminamos com todos aqui, né? Terminamos aqui com todos eles. Vou vir pra cá. Olha lá, então. Am I not right? Eu não estou certo? Depois, aqui. Vamos no barulho. Aren't you right? Você não está certo? Vocês não estão certos? Depois, isn't... Ó, tem até uma luzinha aqui. Eu tinha esquecido. Isn't he right? Ele não está certo? Então, ele não está correto? E... Chega do barulho. Já deu. Então, ó. Isn't she right? Então, aqui. Ela não está certa? Ela não está correta? Depois, isn't it right? Isn't it? Isn't it right? Pratica aí, tá como fala. Então, isso não está certo? Isso não está correto? Aren't they right? Eles não estão certos? Eles não estão corretos? Ou, elas não estão certas? Elas não estão corretas? Depois, aren't we right? Então, nós não estamos certos? Nós não estamos corretos? Então, aqui. Fechamos bonitinho, né? E agora, vamos fazer alguns poucos exemplos aqui para nós encerrarmos a nossa aulinha. Ok? Então, aqui. Vamos apagar. Perguntas. Questions, guys. Do you guys have any questions? Então, vocês têm alguma pergunta? Any questions, please? Go ahead, guys. Então, vão em frente. Guys, if you have any questions, now it's time to ask your question. Então, se vocês têm alguma pergunta, a oportunidade é agora. Ok? Assim, é até melhor para falar. Com certeza, Cristiane. Com certeza, sim. Mil vezes melhor. Muito melhor. Muito melhor de bom. Eu sei que está errado isso que eu falei. Bom, vamos lá, então. Então, fazer alguns exemplos aqui. Souls. Então, você encontrou uma pessoa na rua, né? Ain't you, Fred? Olha só que legal. Você não é o Fred? Chega na... Vem cá. Você não é o Fred? Então, ain't you, Fred? Né? Já vou até ensinar aqui, ó, para você puxar a conversa, ó. Tell me. Então, me diz. Né? Me diz. Você não é o Fred? Tell me. Ain't you, Fred? Então, mais uma. Vamos lá. Mulher, né? Se perguntando. Eu sou bonita? Né? Pergunta para o marido, por exemplo, né? Honey, querido, am I pretty? Dá para fazer essa pergunta aí, ó. Para o namoradão, para o namorado, né? Am I pretty? Eu sou bonita? Eu sou linda? Né? Então, é uma boa pergunta aí, né? Então, essa que é a maneira de fazer. Outra. Vamos lá. Ah, gente. Detalhe. Eu fiz uma pergunta aqui, ó. Tem que ser negativa, né? Vou arrumar. Eita. Já viajei. Ó, sexta-feira me pegando. Aqui. Am I not pretty? Então, eu não sou bonita? Já vem com aquele pessimismo, né? Eu não sou bonita? Então, está aqui, ó. Está aqui a pergunta. Am I not pretty? Eu não sou bonita? Vamos outra. Então, aqui. Aren't they here? Eles não estão aqui. Elas não estão aqui. Então, aren't. Junta aí, ó. Aren't they? Aren't they here? Então, eles não estão aqui. Ou elas não estão aqui. Vamos outra. Usando late aí de novo, ó. Para você acrescentar no seu vocabulário de vez, ó. Então, vamos lá. Aren't we late? Aren't we late? Nós não estamos atrasados? Nós não estamos atrasadas? Então, aren't we late? Vamos só. Mais uma para encerrar. Para o objeto agora. Olha só. Que legal essa. Isn't it your cell phone? Isso aqui é o que vocês vão usar para qualquer tipo de objeto, ó. Então, aqui. Isn't it your cell phone? Então, isso não é? Isso aqui não é o seu telefone? Então, isn't it your cell phone? Então, estamos aqui fazendo uma pergunta negativa no verbo to be. Então, é isso aí. Nós estamos encerrando a nossa class. That's all for today, for tonight. Então, agora sim, eu vou abrir as nossas considerações finais aí. Algum comentário que vocês tiverem. Então, façam agora. Se tiverem alguma pergunta, façam agora. Agora que é a hora. Quero saber se vocês conseguiram entender bem aí o verbo to be. A ideia é essa. A ideia é que essa aula simplificada, né? Da melhor maneira possível, pudesse fazer, ajudar vocês a dominar o verbo to be. Quero saber de vocês agora se tem alguma dúvida. Se não, eu me despeço. Me despeço. E amanhã eu retorno com vocês às 10 horas. Ok? Então, vou apagando aqui. Se não há nenhuma dúvida, eu vou entender que a aula clareou tudo, né? Para vocês que estão assistindo aí. Que vocês não têm dúvida nenhuma. Vou pedir mais uma vez. Gente, está muito feia lá a sessão de comentários. Vocês não estão participando. Então, mesmo vocês aí, uma ou duas pessoas que comentaram, eu quero agradecer. Mas digam se a aula está boa, se está horrível, se está maravilhosa. Se está de doer, de chorar, comentem lá. Você que está assistindo o gravado também, comente. É muito importante. Ok? E não deixem de fazer os exercícios aí, ok? É muito importante vocês fazerem todos os exercícios. Agora, olha o comentário da Edna. Eu entendi tudo. Só falta memorizar alguns que esqueçam e olhem no caderninho. É isso aí, ó. Esse caderninho é importante, ó. Quem tem tabelinha aqui, gente. Isso aqui vale dinheiro, ó. Essa tabelinha. Vamos ver se dá para ver aqui, ó. Não sei se vai dar. Aqui, ó. Essa tabelinha. Carreguem com vocês. Imprimam. Do verbo to be aí, ó. Vale ouro isso daí, galera. Com negação, com afirmação, com pergunta, né? Então, galera. Vocês já sabem que eu fiz isso com muito carinho. Com muito amor para vocês. Então, se vocês não pegarem, não está faltando oportunidade. Então, vamos lá. O senhor usou... Antes do crazy. O senhor usou... Antes do crazy. E antes do crazy. Não. Quando usar... Ah, Rafael, você não pegou. Vai ter a aula sobre isso, tá? É o uso do A e o AN. Mas eu tinha falado isso antes. Quando nós fomos falar de profissões. Porque student é considerado uma profissão, né? E crazy não é uma profissão. Tipo, ah, eu trabalho como maluco. Até tem, né? Youtubers, né? Pessoal, gente com... Com Instagram são doidos. Mas isso ainda não é uma profissão. Regulamentada, pelo menos. Ah, você está sendo contratado para ser crazy, para ser louco. Não é. Então, aí dá para entender. Que student é uma profissão. Então, você usa o A antes. Então, por exemplo. I am a teacher. Então, eu sou um professor. Então, professor não é uma profissão. Eu usei o A. Agora, se você quiser falar... I am sad. Eu estou triste. Triste não é uma profissão. Então, aí não vai o A. Tá bom? É isso aí. Então, espero que tenha resolvido essa pergunta aí. Vou pedir mais uma vez para vocês fazerem os comentários. E amanhã, 10 horas. Galera, não deixem de participar da aula, tá? Amanhã, então, 10 horas. Estamos aí para olhar a outra parte aí. Que é a dos adjetivos não possessivos. Enfim. Olhem aí no material. Agora eu não lembro. Mas olhem bem. Amanhã cedo nós vamos estudar. E também vamos pegar um ganchinho aí. Usando as... Aprendendo as expressões. Né? Então, a aula de amanhã vai arrebentar. Galera, vamos lá. Participe da aula de amanhã se vocês querem bombar no inglês. Não é pedir muito, né? Quero acompanhar de vocês. Ô, Gleice, já aprende aí, ó. Vamos lá. Te vejo amanhã. Ou até amanhã. Olha aí, galera. Anotem aí expressãozinha. Ó. Na faixa para vocês aqui agora, ó. See you tomorrow. Olha lá. Então, ó. See you tomorrow. Te vejo amanhã. Ok? See you tomorrow. Right? Então é isso aí, ó. Gleice, a partir de agora, então, quando for falar até amanhã, see you tomorrow. Ok? Então é isso aí, ó. Vou me despedindo de todos vocês, meus queridos. See you também pode ser, né? Então nos vemos amanhã com toda certeza. E agora eu vou me desintegrar e vou aparecer amanhã para vocês. Então é isso aí. Vou vazandinho agora. Um abraço a todos vocês. See you guys. See you tomorrow. Tchau. 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 Obrigado.